Olá pessoal, aqui é a Enfermeira Ângela. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a função que o sangue tem de fazer transporte. O sangue passa por dentro de vasos sanguíneos, como artérias, veias, capilares, e enquanto ele está passando por dentro desses vasos sanguíneos, ele está fazendo transporte, ele está transportando substâncias, células, gases. Mas como é que isso acontece? Bom, então vamos começar com o exemplo de medicação. A pessoa está com dor de cabeça, então ela tomou um comprimido, e esse comprimido, então, a nível de sistema digestório, vai acontecer a absorção das substâncias químicas que tem nesse comprimido. E nessa absorção, essas substâncias químicas conseguem entrar no vaso sanguíneo, e é o sangue, então, que faz o transporte dessas substâncias químicas para resolver o problema da dor de cabeça. Mais um exemplo de transporte, hormônios. Nós temos a hipófise, que é a glândula mestra, porque ela manda praticamente em todas as outras glândulas, e ela libera, ela secreta, ela coloca para dentro da corrente sanguínea, dentro de um vaso sanguíneo, por exemplo, o TSH, que é um hormônio que a hipófise manda. Então, quem é que vai fazer o transporte desse hormônio? É o sangue. E ele vai transportar para onde? Até chegar aqui na tireoide. Então, é a corrente sanguínea, é o sangue que vai transportar esse hormônio para mandar uma mensagem aqui para a tireoide, e a tireoide, então, produzir mais hormônio T3 e T4. Então, o sangue também faz transporte de hormônios. O que mais que o sangue pode transportar? Ele pode transportar nutrientes. Então, assim, quando a gente se alimenta, lá a nível de intestino delgado acontece a absorção de nutrientes. Então, vitaminas, sais minerais, glicose, carboidratos, lipídios, tudo isso passa para a corrente sanguínea. E é o sangue, então, que vai fazer o transporte desses nutrientes para atender as necessidades das células, dos tecidos, dos órgãos. Para que todo o nosso corpo funcione, a gente precisa dessa comidinha. Então, quem é que faz o transporte disso tudo para fornecer para as células? É o sangue, até mesmo a água. A água a gente bebe, daí lá a nível de intestino grosso acontece a absorção dos líquidos. Essa água passa, então, também para um vaso sanguíneo, para os vasos sanguíneos. E é o sangue que vai fazer o transporte dessa água, para atender também as necessidades das células, dos tecidos, dos órgãos. O que mais que o sangue pode transportar? O sangue também transporta as células, que é o que compõe o sangue, os elementos figurados. Nós temos as hemácias, que também são chamadas de glóbulos vermelhos, e elitrócitos, que fazem o transporte de oxigênio e boa parte também do gás carbônico. E nós temos também os leucócitos, que são também chamados de glóbulos brancos, que fazem a defesa do nosso corpo. E tem fragmentos de células, que são as plaquetas, que essas, então, elas param o sangramento. Se a gente cortou o dedo, por exemplo, quando para o sangramento, essas são as plaquetas que estão atuando ali naquele local. Então, o sangue também faz transporte de células, tá? O que mais que o sangue pode fazer transporte? Pode transportar gases, como, por exemplo, o oxigênio, porque as células, para produzirem energia, elas precisam dos nutrientes e de oxigênio. Quem é que vai fazer o transporte? É o sangue, através das hemácias. As hemácias é que seguram o oxigênio e encaminham para as células, conforme as necessidades do nosso corpo. Esse oxigênio é encaminhado, é transportado pelo sangue, através das hemácias, tá? Agora, no caso do gás carbônico, é o sangue também que vai fazer o transporte. Então, quando as células já receberam nutrientes e oxigênio, elas já trabalharam, já produziram ali essa energia, elas vão ter um resíduo, elas vão ter sobras, coisas que as células não querem mais, não precisam mais. Então, esses resíduos, inclusive o gás carbônico, é colocado para dentro de bases sanguíneas e é o sangue, novamente, que vai fazer o transporte. Então, esses resíduos que o corpo não precisa mais, que as células não querem mais, é o sangue que vai transportar e vai levar até lá para o rim. Então, os rins vão fazer uma seleção do que é necessário para o nosso corpo, o que não é mais interessante, até mesmo água, se precisa deixar mais água, você já pode tirar aquele excesso. Então, o rim vai fazer, tipo, uma filtragem, uma seleção do que é interessante para nós ou não. E o rim, então, ele vai excretar, ele vai mandar para fora, a gente vai eliminar isso tudo através da urina. Então, a parte de substâncias que não são mais interessantes para o nosso corpo é eliminado, principalmente, através dos rins. Bom, agora, no caso do gás carbônico, como é que ele sai do nosso corpo? Ele sai através da nossa expiração. Então, o sangue, novamente, está fazendo o transporte do gás carbônico e, quando chega lá nos alvéolos, ele passa da corrente sanguínea, do vaso sanguíneo, para dentro do alvéolo. E, quando a gente expira, a gente elimina o gás carbônico. Então, vejam que o sangue faz o transporte de várias substâncias, hormônios, nutrientes, células e gases. E as substâncias são eliminadas, principalmente, ali, através dos rins, na urina. E a parte de gás, que é o gás carbônico, a gente elimina através da expiração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe, comente, se gostaram, dá um like e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.